Olha como que eu faço a transferência, tá vendo? Enquanto eu não cabe no cachilho, eu recorto aqui, ó. Beirando, tiro, fora. Coloco de novo aqui, ó. Vejo onde vai dar aqui pra caber no cachilho. Termino de recortar, marquei. Preparei o cachilho. Preparei o falco pra me colocar no cachilho. Agora esse golpe aqui, ó. Metade do falo. Parando, tem que descer lá dentro. Alguma cria, sacrificar, não faz mal não. Com a abelha limpa, o importante é o falo não quebrar. Na hora do transporte, vai batendo, quebra. Aí, ó. Tá lá dentro. Tá por cima a câmera que dava. Aqui dá pra ver as cria novas aqui, ó. Essas larvas de cria aqui lá dentro, ó. É aquelas larvas aqui que conseguem puxar a rainha nova. Essa aqui é a cria madura, essa aqui é a cria verde. Postura de dois, três dias. Com isso aqui que a rainha consegue fazer uma realeira. Aí agora eu vou colocar as fitinhas aqui, ó. Aí como que é? Estico a fitinha com os dois dedos. E levo aqui pelo tamanho do falo, que merece quatro. Não tem segredo, segredo é que tem o IPI forte. Pro sino passar apertado, porque é muita abelha do enxame. Pra pouca filmar ali o enxame, porque é o tamanho do enxame. Aí, essa aqui tá feita, ó. O que que eu vou fazer agora? Vou virar ele aqui e vou ajeitar. Olha, Davi, filma aqui, ó. Olha aí a perfeição, tá vendo? A cria tem que esconder atrás da madeira, tá vendo? Tá certinho, ó. Tá dentro o arão, o arame escondeu. E escondeu atrás da madeira a cria. Olha aqui, ó. Transferência mais bem feita. Olha aí que perfeição de transferência. Agora eu vou pegar o quadro e vou pôr aqui na caixa. Filma que dá dentro da caixa agora. Olha lá, porque é outro macete que eu faço agora. Eu vou colher a abelha. Ó, numa dessa rainha pode vir. Filma que dá. Só nessa caneca, que daí tem umas duas mil abelhas. Onde eu vou colocar com o maior carinho do mundo, ó. Lá dentro, ó. Eu vou tirar mais caixinha, porque ele tá minha vida. E vou colher mais um pouco de abelha. Aí já tá a hora que você pega a rainha agora. Não pode ter medo, ó. Aqui tá filme e rosca. Trabalhando numa boa, não é, da abelha, ó. Aqui a rainha, a rainha, a rainha aqui, ó.